Oi, eu sou a Lola, esse é o Rainhas da Pichente e o vídeo de hoje é de acabados. Faz muito tempo que eu não faço vídeo de acabados, isso porque eu queria juntar um volume maior de coisas pra poder vir mostrar aqui pra vocês o que foi que eu acabei nos últimos meses. Antes de começar a mostrar os produtos, eu queria pedir pra você curtir, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no YouTube e também se inscrever se você ainda não for inscrita no nosso canal. Como sempre, se eu tiver feito resenha do produto que acabou ou eu tiver feito algum post falando mais a respeito dele, vai ficar aqui embaixo no box de informações o link direto pro post do blog. E agora sem mais blá blá blá, vamos começar com o primeiro produto que é este aqui, que aqui não tá dando pra ver qual usa a luz, que é a água termal da Avene, que é uma das minhas águas termais favoritas. Tem muita gente que acha que a água termal é baboseira, mas eu não acho, inclusive quando eu tô com alguma espinha inflamada na pele, eu sinto que ela dá uma acalmada, ela alivia um pouco a inflamação e faz com que a pele regenere mais rápido, sabe? Que a espinha seque mais rápido. Claro que não faz milagre, mas eu sinto que ajuda muito. E essa da Avene é uma das minhas favoritas, eu comprei pequenininha pra poder carregar na bolsa, eu usei ela muito no verão, porque eu fui viajar no verão, quando a gente tava podendo viajar, e num calor, pra onde eu fui, tava muito calor, e aí eu ficava passando o tempo inteiro, tanto em mim quanto na minha filha, e eu adoro. É um produto, assim, indispensável, eu gosto demais mesmo. O próximo é este aqui, que é o tônico de ácido glicólico da The Ordinary, que assim, demorou muito pra acabar, porque ele é gigante, e eu confesso que não usei com tanto cuidado como eu devia ter usado, tipo, todos os dias, um dia sim, já não. Fui relapsa, e fiquei meses sem usar, mas aí dei um gás pra poder terminar esse produto. Eu fiz resenha dele, vai ficar aqui o link no box de informações, como eu já falei, então tá aqui. Eu gostei desse produto, eu acho um bom produto, mas assim, não vi que fez uma diferença gigantesca na minha pele, pelo menos pra mim, né? Foi legal, mas não foi assim, nossa, que coisa indispensável. Então eu tô usando outros tônicos aí, mas é um bom tônico, é um bom produto. O próximo também da The Ordinary é um produto que não acabou, mas vamos dizer assim, ele venceu, não dá mais pra usar, que é essa vitamina C, que é a vitamina C em suspensão de 23%, com esferas de ácido hialurônico. Esse produto aqui é um bom produto, eu acho que minha pele ficava muito bonita quando eu usava ela, mas ela irritava muito, e se eu usava, assim, tipo, muito seguido, sabe? Eu não conseguia usar, sei lá, dois dias seguidos, porque aí no terceiro dia eu já tava com espinhas enormes no rosto. Mas quando eu usava eu gostava muito, achava a pele tão glow, assim, logo que eu passava, sabe? Eu adorava passar e depois fazer uma maquiagem perfeita, mas não rolou pra mim, porque como eu disse, deu muita espinha, então é um produto que eu não compraria novamente, assim, sem falar que irrita bastante a pele quando passa, sabe? Coça, dá mardida, então, e inclusive não acho que seja um produto ideal pra quem quer começar com vitamina C, mesmo que vitamina C não dê espinhas na sua pele, não acho que seja um produto ideal, porque ele tem uma porcentagem muito grande de vitamina C, e a chance de dar uma irritação é grande, então é bom começar com um produto com um percentual um pouco menor. Eu já fiz resenha também, vai ficar aqui embaixo. Seguindo no ritmo de The Ordinary, eu tenho este produto aqui, que também não foi um acabado, que eu não usei ele inteiro, mas também tive que parar de usar por um motivo, é... Primeiro, por dois motivos, eu não usava tanto ele, que é o Argireline, Argireline Solution 10%. Ele é um produto que ele é pra usar ao redor dos olhos e na testa, só que ele é um produto que é muito líquido, ó, parece uma aguinha. E eu não achava muito prático de passar ao redor dos olhos essa consistência de produto, sabe? Eu prefiro quando é uma coisa um pouco mais peguentinha, um serum, que eu acho que fica mais fácil. Essa aguinha é bem difícil, e na testa é um pouco mais fácil, mas enfim, é um produto que é pra usar só nessas duas regiões. E aí, por este motivo, porque eu sou uma pessoa da praticidade, eu não usava tanto. Usava só de vez em quando, então eu não posso dizer que eu vi uma diferença, diferença, ele é mais pra linha de expressão, né? Tanto do redor dos olhos quanto da testa. Então, assim, não vi uma grande diferença. Também seria difícil, né? Eu achei a diferença, já que eu usei pouquíssimo do produto. Mas, assim, confesso que foi mais por preguiça. Aí teve uma vez que eu resolvi usar, e aí eu tinha fechado, muito bem fechada a embalagem, sabe? E aí, quando eu fui abrir, eu botei muita força, e a embalagem quebrou. Eu não sei se vai dar pra ver, mas tá rachada aqui. Inclusive, quando eu abro, tá tudo rachado aqui assim. Então, obviamente que eu disse, bom, não vou usar mais, porque, né, pode ter uns pedacinhos de vidro dentro do produto e tal. Então, né, não vou usar mais. Mas, assim, como eu disse, eu não compraria novamente, não porque ele não funcione, mas porque ele não acha prático. Não acha que seja um produto prático pra utilizar pela textura dele. E o outro produto da The Ordinary, é o último da The Ordinary. Olha, quatro produtos, porque realmente eu amo a The Ordinary. É o ácido azelaico, em suspensão de 10%. Este produto aqui é fantástico. Eu usei até a última gota. Eu deveria até ter aberto a embalagem, mas não abri. Mas sei que, assim, não tem mais nada aqui dentro mesmo. E é um produto maravilhoso, amo. Não vivo sem, já comprei de novo. Tenho uma embalagem cheia. Sim, pra espinha hormonal, ele é fantástico. Fantástico demais. Assim, eu amo. Quando eu tô pra ficar menstruada, né, que eu sei que a coisa vai dar uma ruim aqui de espinha hormonal, eu uso ele. E é muito, muito maravilhoso. Aqui, nesse momento, eu até tô com umas espinhas ativas, mas é muito por conta da minha alimentação de final de ano, não por conta dos meus hormônios. Porque, assim, ó, enfiei o pé na jaca, enfiei o pé na jaca, mas fui feliz. E é isso que importa. Mas esse produto aqui é fantástico. Eu super, super, super indico. E vamos agora pra outras marcas, né, porque eu acho que esse vídeo vai ficar só de The Ordinary. E aí vamos falar de Cleansing Oil, da Nivea. Esse produto que foi o meu favorito Cleansing Oil. Cleansing Oil favorito de 2020. Foi uma descoberta fantástica. Eu amei muito, muito, muito ele. Ele limpa bem a maquiagem, não ardeu os meus olhos, emulsiona super bem, tem um cheirinho gostoso. Tem um pump, esse pump aqui que facilita muito na hora de pegar o produto, fazendo com que não seja, né, não desperdice produto. Só amor. Sem falar que o preço também é muito bom. Só que tem, pra mim, tem um único ponto negativo, que é, esse produto não é vendido aqui na Espanha, né? Não é. E nem no Brasil, infelizmente, porque a Nivea deveria levar esse produto pro Brasil. Principalmente porque nós brasileiras estamos na onda do Cleansing Oil. Então, Nivea, né, te liga. Te liga porque eu tenho certeza que faria muito sucesso. Mas como eu disse, não vende aqui na Espanha. Então, é mais difícil. Eu tenho que fazer uma compra pela internet. E aí tem a questão do frete, né, eu vou ter que comprar mais coisa, frete grátis, pra poder valer a pena. Eu comprei esse produto em Portugal. Galera que mora em Portugal, né, Eu indico muito pra você, porque sei que tem no supermercado. Mas, é, não tenho ido mais a Portugal, por razões de coronavírus. Então, não consegui comprar mais. Mas, assim, maravilhoso. A partir do momento que tiver a oportunidade, com certeza farei um mini estoque. Porque é fantástico. Perfeito. Apenas perfeito. Continuando em skincare, eu nem percebi, mas assim, até agora só falei de skincare, né? E, então, temos mais um de skincare, que é este produto aqui, dessa marca baratinha, a Revox, que é o Rose Water e Avocado Oil, que é um produto para a região dos olhos. Ele promete remover as olheiras. O que é uma mentira. Acho que ele não remove olheira coisa nenhuma. Talvez uma olheira, assim, muito leve, mas a minha olheira, não. E, assim, foi uma hidratação legal? Foi uma hidratação legal. A embalagem é muito fofa. Eu amei. Tem um pumpzinho aqui, que, assim, né? Você pode não ter mais nada de produto. E gostei, gostei do produto, mas eu gosto de uma hidratação um pouco mais potente. Sabe? Por mim, podia ser um pouquinho mais potente para deixar isso aqui um pouco mais... hidratado. hidratado. Essa palavra. Não tem outra palavra. É hidratado. Mas aqui ele diz que ele é um fluido, né? Então, é um creminho, assim, bem levinho. Para quem gosta de coisas mais leves ao redor dos olhos, é um bom produto. Não é isso. Ele não cumpre essa questão de remover e nem atenuar, nem atenua olheira. Mas ele trata os olhos, é ok. É, inclusive, um bom produto para usar, assim, antes da maquiagem, sabe? Porque ele não compromete o corretivo. Mas é isso aí. E apesar de ele ser baratinho, eu não vou comprar novamente. Porque é isso. Eu gosto de um pouquinho mais de hidratação e gosto de experimentar novos produtos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de experimentar novos produtos, né? Enfim, para produzir conteúdo e porque sempre gostei mesmo. Então, eu só compro novamente. Por exemplo, isso eu vou comprar novamente. Isso, né? Eu já comprei novamente. Porque são produtos que eu vejo que realmente fazem a diferença e realmente são diferenciados, né? Agora, este é bom, é a boa. É legal, é legal. Mas, não. Por enquanto, não. Talvez em outro momento. E aí, tem este produto aqui, que daí já é Body Care, né? Que é o Intensive 7 Days. É a loção ultra hidratante da Garnier. Este produto aqui foi o meu hidratante favorito de 2020. Falei sobre ele no post e tal. E assim, o que acontece? Eu não sou uma pessoa que possa vir aqui falar com propriedade de hidratação corporal porque eu não suporto usar hidratante corporal. Agora, no inverno, inclusive, minha pele está como? O deserto do Saara. Porque eu acho que eu uso uma vez por semana. E, olha lá. Porque sou preguiçosa. Tá frio, sabe? Assim, ai, não. E eu tomo banho à noite sempre. Eu amo tomar banho à noite, antes de dormir. E aí, dá mais preguiçosa. Só que este aqui foi um produto que eu usei até o final. Que é um milagre para o hidratante corporal. Ele realmente funciona. Ele é muito baratinho. Vem bastante produto. O cheiro dele... Ui. O cheiro dele é gostoso. E, assim, recomendo, sabe? É um bom hidratante baratinho. Que realmente funciona. Entrega o que promete. E é isso aí. Agora, falando de hair care... Não. Agora, enfim... Falando de cabelos. Eu terminei este produto aqui. Que já foi... Que participou do meu queridinhos. Que foi um dos meus favoritos de 2020. Que é o shampoo sólido da Garnier, da linha Original Remedies. Eu, assim, amei muito usar esse produto. Começando pelo cheiro, que é maravilhoso. Eu gostei muito de usar shampoo sólido. Achei muito prático, sabe? Até a gente pegar um pouco do jeito, né? De ficar passando aquela barra no cabelo. Mas pode ser um pouco estranho. Mas ele... Mas depois que pega o jeito é muito bom. Achei que durou. Foi muito legal. Meu cabelo ficou muito soltinho. Enfim... Enfim... Só maravilhosidades. Comprarei novamente com toda certeza. Quero testar os outros produtos. Porque acho que são 4 ou 5. Dessa linha do shampoo sólido. O cabelo da minha filha também ficou maravilhoso. Porque eu também usei nela. Então, assim... Indico demais. E vai aparecer aqui no vídeo de acabados, com certeza, outras vezes. E para finalizar... Para finalizar, temos 2 produtos de maquiagem. E são 2 corretivos. O primeiro deles é o Fit Me da Maybelline. Este corretivo que é apenas perfeito. Apenas perfeito. Que é esse aqui da versão gringa. Eu não sei, sinceramente, porque é que eles não levam essa versão para o Brasil. Porque esse corretivo é muito antigo. E tem muita gente que ama. Muita gente. Eu amo muito o que vende no Brasil o Fit Me. O do tubinho. Amo muito, assim. Mesmo. Só que ele tem uma cobertura um pouquinho mais alta do que esse aqui. E ele é um pouquinho mais grossinho, né? Então, eu sinto que eu... Como eu já tenho muita linha de expressão, eu sinto que ele marca um pouquinho mais. Coisa que esse aqui não faz. Esse aqui fica um acabamento apenas perfeito. Incrível. Fantástico. Ele dura bem. Ele é um produto muito baratinho. Mas, assim, ó. Muito baratinho. E... Fiquem ligadas, galera. Que sempre tem promo dele na Amazon. E tem umas promos, assim, ó. Fantásticas. Então, esse aqui é um dos meus corretivos favoritos com toda certeza. E irei comprar outro. Porque toda vez que ele acaba, eu reponho. Porque é o que eu disse, assim, do produto diferenciado, sabe? Eu... Provavelmente tem corretivos que são tão bons quanto este aqui. Mas... Mas caros, assim. Inclusive, tem muita gente que compara esse aqui ao Radiant Cream Concealer da Nars. E... Talvez até o da Nars seja melhor. Só que o da Nars é o triplo do valor. Então, eu prefiro mexer nesse que é muito pechincha. E funciona. E é fantástico. E o outro corretivo que eu tenho pra mostrar pra vocês é este aqui. Que é o da Makeup Revolution. O Conceal and Define. Full Coverage. Ou seja, alta cobertura. Este aqui realmente é um corretivo de alta cobertura. Ele tem aquele aplicador grandão, né? E eu comprei ele porque tinha muita gente... Quando lançou ele, tinha muita gente que estava comparando ele ao Shape Tape da Tarte. Que é um corretivo que eu tenho muita curiosidade de experimentar. Porque sou a louca do corretivo. Mas... É um corretivo caro, não é mesmo? Então, nunca comprei. E eu disse, bom, então vou comprar esse aqui pra experimentar. Ele realmente é um corretivo muito bom. Ele realmente é um corretivo que cobre muito. Ele tem alta cobertura real oficial. Não é o tipo de produto que promete, mas não cumpre, sabe? Não, ele cumpre sim. Só que ele... Pro meu gosto hoje, pessoal. Naquela questão que eu falei do anterior. De ter muitas linhas de expressão. Eu já acho que ele dá uma pesada a mais, sabe? Eu acho que falta um tantinho de hidratação pra essa região aqui dos meus olhos. Principalmente quando tá um pouco mais frio. Porque não adianta, gente. A gente vai ficando um pouco mais velha. E a gente vai mudando os gostos. Porque a pele vai mudando. A textura muda. Muda até o tipo. Porque eu já tive a pele muito oleosa. Aí a minha pele passou por uma pele mais mista. E aí agora, por exemplo, no inverno aqui. Eu já sinto que a minha pele tá um pouco mais normal. Sabe? Então assim... E eu com algumas regiões até um pouco mais ressecada. Que é uma coisa que... Quando eu era mais jovem eu não tinha. A minha pele era só muito oleosa. Inteira. Sabe? E hoje não é mais. Então não adianta. A pele vai mudando. E as preferências vão mudando. Então esse produto aqui, com certeza, se eu tivesse 20 anos, eu amaria ele loucamente. Mas como não tenho. Tenho 36. Ele realmente é um bom produto. Ele realmente funciona. Mas pro meu gosto pessoal já não tá mais... Sabe? Já não é mais do que eu tô buscando. Mas então foi isso. Estes foram os meus acabados dos últimos tempos. Olha que tem bastante produto. Eu acho que esse foi o meu maior acabados. Desde que a gente começou com o vídeo de acabados aqui. Eu prefiro esperar um pouco mais pra fazer assim com mais coisa. Que eu acho que fica mais legal. Porque não adianta fazer com três coisas, né? Então daqui a um tempo vai ter de novo. Porque eu já tenho outras coisas aí que eu tô terminando. Então eu volto. Daqui a um tempo pra mostrar mais pra vocês. Não esqueça de seguir a gente no Instagram. Porque lá a gente mostra tudo e conta tudo em primeira mão. As coisas que estão acontecendo ali em tempo real. Não esquece de comentar aqui embaixo pra mim. Qual foi aquele acabado que você vai recomprar. E qual foi aquele seu acabado que você não vai recomprar de jeito nenhum. Que só usou até o final. Porque afinal de contas dinheiro não é capim. Então é isso. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.